pessoal agora estou fazendo esse vídeo ainda na mesma torre só que eu não vou falar de cabo elétrico vou falar da conta de luz como vocês podem ver não sei se vocês conseguem observar aqui a gente tem três equipamentos ligados no no break quatro equipamentos olhado nas portas de cima olha um dois três quatro quatro equipamentos ligados nas portas de cima somente o break que é ligado na tomada como tem quatro equipamentos eu estou usando um rb 433 dois cartões xr5 cm 10 lá em cima eu tenho três nanostations sendo duas anos 5 m5 duas anos 5 e uma nano m5 aquela mimo né vocês acreditam que a conta de luz aqui é um lugar que a gente tem um relógio próprio a gente tem um relógio que é só nosso a conta de luz todo mês vem 11 reais impreterivelmente aí o mar é você que pediu para fazer esse vídeo tá um abraço para você ó 11 reais a conta vou mostrar vou tirar foto da conta e vou mandar um abraço